Música Uma antiga reivindicação de moradores de Timóteo no Vale do Rio Doce pode finalmente sair do papel. A pavimentação de uma estrada que liga a cidade a BR-262. Priscila Freitas acompanhou a reunião da Comissão de Transporte na cidade. A obra já foi prometida várias vezes e chegou a ser anunciada pelo governo do estado em 2010. Nós temos que rodar na estrada todos os dias e é uma coisa impressionante para a nossa região lá, o movimento que tem lá e nós não temos asfalto. Com a chegada dessa melhoria, investimentos financeiros poderão ser feitos na nossa região e principalmente a região vai ter um atrativo a mais na questão do turismo. O Departamento de Estradas de Rodagem de Minas anunciou que o projeto da obra já está pronto e que a licitação vai ser aberta ainda neste ano. A rodovia vai ser asfaltada em dois lotes. O primeiro, de 64 quilômetros, orçado em 134 milhões de reais, vai do entrocamento com a BR-262 até o distrito de Cava Grande, em Marliéria. Ele está passando em cima da rodovia existente, portanto o impacto ambiental é relativamente menor e ele tem um aumento de capacidade só e a pavimentação. O segundo lote não, o segundo lote nós vamos passar em área totalmente virgem, então seria implantação e pavimentação. O asfalto vai facilitar o escoamento da produção agrícola e industrial e promover o turismo no Parque Estadual do Rio Doce. Já há mais de meio século que nós sonhamos com essa estrada, ela atrapalha o desenvolvimento da nossa região. A região não cresce em virtude da ausência dessa estrada pavimentada. Hoje nós temos a Universidade de Viçosa, que está próxima aqui a Timóteo, onde temos muitos estudantes daqui do Vado do Aço. E não tem uma maneira boa de se locomover entre essas duas regiões. E não tem uma maneira boa de se locomover entre essas duas regiões.